Estamos com ele, Michel Teló, aqui com a Record News. Seja bem-vindo ao Espírito Santo e ao Presidente Kennedy. Sempre bom voltar para o Espírito Santo. É a região que acolhe sempre a gente com muito carinho. Presidente Kennedy, né? Eu vou fazer uma festa bonita com a turma hoje aí. Obrigado pelo carinho, obrigado pela presença de vocês aí. Michel, atualiza para a gente como é que está a sua agenda de show, seus trabalhos, televisão, o que vem por aí? Olha, vou falar para você. Eu acabei de gravar um DVD agora, nesse mês de março, né? Um trabalho que chama... É o Bem Sertanejo, um show que a gente está fazendo. E está muito bacana, com grandes participações especiais. Ficou muito legal. A gente está ensaiando um musical. Pela primeira vez eu vou estrear como um ator, na verdade, né? Fazendo um musical, um espetáculo, contando a história da música Sertanejo. Com um grande elenco, uma grande produção que está muito bacana. E esse ano promete. A gente lança o DVD, a gente faz os nossos shows. Tem bastante coisa. Tem The Voice. Então tem bastante trabalho ainda para esse show. E tem o principal, que é o meu filho, que vai nascer também nesse ano. E ia perguntar justamente isso. Com tanto trabalho, né? Tanta demanda na sua carreira. Como é que fica a família e o coração aí? Que bate forte agora, mas forte ainda, né? Sem dúvida. É um momento especial. A Melinda está fazendo oito meses. E o neném também vai vir. É realmente surreal. A gente tem trabalhado bastante, mas a gente está tentando administrar essa... A unidade tem se transformado. Nossa, é a melhor coisa do mundo, cara. É a melhor coisa do mundo. Mas a gente tem que trabalhar, tem que batalhar. Só que a gente tem administrado bem essa agenda aí. Michel Teló, grande sucesso. Abraço, prazer falar com você. Manda um alô para o Espírito Santo. Galera do Espírito Santo, obrigado pelo carinho. Beijo para vocês. Galera da Record News, tamo junto. Tchau, tchau, tchau.